Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ou televisão, não sei se realmente, porque eu to falando baixo, é um caranguejo real, é um pop, não é tanto pop né, mas que legalzinho até irmão, eu não usaria, mas essa é legalzinho irmão, a pijama peperoni, pijama peperoni, mas poderia colocar outro nome né, pijama peperoni, essa aqui é legalzinho, contagiante, legal, pra lá, dancinho, foi parado, tava sem, deixa parado mano, é legalzinho, então coloca um, você coloca um, nada tipo, é um, tipo um negócio mano, é um fazendeiro, e enfim, desculpa galera minha mãe, tá, tô certo, tô mal, tá, tô assim, tá, eu tô tentando, e assim é legal, só do, é, é raq e mano, chamando pra a batalha, e assim é chama mano, agora chegamos, novo pacote, novo pacote mano, no pacote não é legal, na minha Porque não é skin de fantasma, tem 5 skins, o total é 10, é 5 skins, o total é 10, é 5 skins, eu não sei se eu não lembro o que eu chego a aplicar super fantasma, mas gostou dessas skins, eu gostei, eu vou falar que tem a mão, Mano, poderia colocar um Jonas, poderia colocar um Jonas, ou aquele cara negrinho, é quase igual, quase igual esse daqui, ó, e a galera é com pra mão, Mas aí vai, a carta fantasma, Mano, a carta fantasma, é horrível, vai continuar a carta fantasma, tá uma polêmica, não é polêmica, vai comprar, Mano, ele vai comprar, ninguém é burro de comprar, Cara, eu tô, mais ou menos, eu só não sei das Adeltas, eu só compraria as Adeltas, eu acho que não compraria, só, mas quem compraria era esse, não, esse não, esse, de mulher, Mano, eu comprei elas, 4 skins, Mano, 4 skins de festa, Tá bom tempo, veio do evento do Halloween, eu não gostei tanto dessa skin, Mano, mas é legal, a galera gostou, Fixo caído, legal, mas eu gostei dessa loja, essa loja não me surpreendeu, mas eu gostei, Mano, lá não sei, É, acho que é uma polêmica, acho que é uma polêmica, Acho que é uma polêmica, Oxe, e a ceisinha aqui, eu já vi uma vez, eu lembro, marinhosa, é legal, Careta, Envolupamento, Babayaga, é legal, é assim, Mano, Eu vou ser sincero, eu gostei, Dá pra careta, eu gostei mais ainda, Mano, Eu vou mostrar o barulhinho, que nunca ouviu barulhinho, Esse é o barulhinho, O barulhinho, A da delta, Da hora, A babayaga, O barulhinho do corpo, Não, eu acho que eu só gostei, Mano, O barulhinho do débito, E Mano, entrou uma pessoa no corpo, E vários magias, Vários magias, Ó, Nascida, A Micora, Tem Olha, Caia, Lembra, Nascida, EU D Abertura